O Setor Litoral em Matinhos recebeu o Simpósio de Gestão e Políticas Culturais do Litoral do Paraná. O evento faz parte da programação do Circuito Cultura e Arte da UFPR, que visa a abertura de novos espaços para aprendizagem, discussão e apreciação artístico-cultural. Para o pró-reitor de Extensão em Cultura, Leandro Gosdorf, o simpósio realizado no litoral é importante para estabelecer um diálogo com a comunidade local e fazer um reconhecimento das políticas voltadas para a cultura nas cidades litorâneas. O papel que a Federal tem tido aqui no litoral, em Matinhos, Paranaguá, em todos os municípios, de aproximação a partir dos projetos de extensão com a cultura, propicia um diagnóstico, propicia um empoderamento da sociedade civil para pensar políticas culturais. A professora e coordenadora Carla Ruchman, do setor litoral, fez parte da discussão sobre as políticas culturais. Ela ressalta a importância do poder público em participar desse debate e vê o Circuito como uma aproximação entre a UFPR e a população do litoral. A ideia nossa é ampliar o leque de possibilidades de apreciação artística da população que mora aqui e dos que nos estão visitando. É possibilitar também um turismo mais cultural e não só de sol e praia aqui de Matinhos, porque nós temos uma população grande que mora aqui, que circula por aqui. Incentivar, sobretudo, a partir do simpósio, que as autoridades possam dar oportunidade de criar centros culturais, teatros, cinemas e dar a importância que a cultura tanto merece na região. O diretor do setor litoral, Renato Boquíquio, também participou do debate e para ele é importante pensar as políticas voltadas à cultura a longo prazo. Renato vê o Circuito como oportunidade de chamar atenção nas autoridades para a cultura do litoral, e defende a capacidade da universidade de proporcionar o diálogo com a população local, visando a melhoria dos processos. Força muito grande de atuação de docentes técnicos e estudantes aqui do setor litoral por abraçar a ideia e entender que esse circuito, ele traz elementos fundamentais de diálogo com a comunidade do litoral. Há uma simbologia, eu acho que muito importante, dessa aproximação com a comunidade do litoral, que é próprio daquilo que traz o setor litoral aqui para a região. O circuito também contou com palestras voltadas para pesquisa em cultura e a exposição artística a deuses que dançam. Ela é resultado de um trabalho acadêmico e o principal objetivo é proporcionar conhecimento sobre cultura e religiosidade afro-brasileira. Para isso, a gente escolheu o candomblé e a forma de representação, os orixás principais do candomblé, que vêm vestidos com as suas roupas características, com a sua indumentária, as suas ferramentas ou paramentas, que a gente está descrevendo como os símbolos, que fazem parte da exposição, para poder informar um pouco mais sobre o que é essa cultura e essa religiosidade. Camila é estudante do setor litoral e escolheu o candomblé como tema da exposição por fazer parte da religião e acreditar no candomblé como expressão muito rica da cultura afro-brasileira. O candomblé é uma religião cheia de riquezas e, infelizmente, ele é muito mal visto, ele é muito discriminado, demonizado até. Então, a intenção era trazer a beleza e toda a riqueza cultural do candomblé para que acabasse um pouco, tentar diminuir um pouco dessa problemática que a gente encontra em cima da religiosidade e agregando arte e cultura.